O Espírito Santo já conta com o primeiro bairro solar do estado, fica em Serra Dourada na Serra e funciona assim. O morador permite a instalação de painéis solares na residência para o aquecimento da água, permitindo desta forma a substituição dos antigos chuveiros elétricos existentes por modelos mais eficientes. Aqui na casa de Dona Veranice Correia, a conta de energia passou de R$ 322 para R$ 140 por mês, uma economia que foi revertida numa TV por assinatura. Agora, a diversão é para toda a família. A economia foi ótima, teve uma queda de luz, foi bastante. Para você ter uma ideia, nesse projeto como um todo, o ganho que nós teremos aqui possibilitará alimentar 2 mil residências de pequeno porte. Ou seja, é uma energia que você disponibiliza para um uso eficiente e não um uso ineficiente.